e aqui volta meu local que simples e mais eu soltar a matri aqui esse aí tem essa porta que nem a foto fazer tá improvisado as caixas d'água dia tem aqui do outro lado aqui soltar a matri quando tem preenha ficar à vontade ali é a baia de engorda puxar aqui por dentro pra tu dar uma olhadinha geral é a ração seca tem umas mosca aqui danada que nem atrapalha daqui o outro lado da sonroca pietran pior aqui é duroca com pietran isso daqui é uma 1710 é a mãe desses povos aqui aqui é meu reprodutor pietran com duroca e aqui é uma duroca com pietran 75 duroca e 25 pietran essa é a pleca que a gente tá aprendendo daqui daqui pro filho aqui rampi chari isso aqui é meu reprodutor que é o pai daqueles porquinhos lá que trai que é o pietran com rampi chari aqui de 70 a 50 por cento de rampi chari e25 pietran essa aqui é outra pietran o local aqui é pietran duroca e o pichari isso daqui vai embora aqui, 80 dias de vida aqui, 90 dias localizado aqui em Cachoeirinha Paraíba município está acima se a galera quiser comprar um animal de qualidade é só vir aqui disponível a venda esse outro lote, saiu um, agora tem esse outro aqui entendeu aí Walter? aqui meu amigo, as caixas da água fica aqui, estou enchendo o tanque entendeu?